Precisamos entender, vamos sofrer, vamos chorar por aqueles que estão vivendo por caminho estrutuoso? Sim, vamos sofrer, vamos chorar, mas principalmente vamos abraçar. O dia que a igreja matar, em nome de Deus, perdeu a visão. Perdeu a visão do irmão. Então eu espero em Deus, já passou, já aconteceu conosco várias vezes. A gente abraçou.